Tá faltando alguém beijar na boca? Está faltando alguém beijar? Então pode namorar gostoso! Rigo! Este é o ritmo de Latinoamérica Ó, observe a coreografia, viu? Este é o ritmo, este é o ritmo de Latinoamérica E a noite de lua cheia Vou me procurar minha sereia É pra fazer, mãe É pra fazer Vem, eu já tô do coqueiro Olha o brilho do mar A lua está cheia Hoje eu vou dar para a mamãe Só eu vou dar para o coqueiro Olha o brilho do mar A lua está cheia Eu quero todo mundo fazer Agora em outra filha Vem, vem, vem Vamos, chama Todo mundo vai Vamos lá, vamos lá Quero de novo, mãe Vamos lá, vamos lá Atenção, Marquinhos e verde Apague a luz e verde, vai! Do escurinho, mãe Do escurinho Apague a luz Pode beijar A boneca Do escurinho, mãe Do escurinho Do escurinho, mãe Olha a coreografia Vamos lá, vamos lá Chama, chama Vai! Vamos lá, vamos lá Quero de novo, mãe Vamos lá, vamos lá Porta a mão na cabeça e bateu Chama agora, vai! Olha aqui, vai, até aí, vai Pega que supor Tô ficando louco Até o som Vamos na manhã Vamos, chama Chama, chama Vai! Vamos lá, vamos lá Quero de novo, mãe Vamos lá, vamos lá E vamos na manhã gostoso Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vem Vai, 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 vai Esqueleto, 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 esqueleto E é noite de longe Vamos lá, procura minha sereia Pra fazer, mãe Seja quanto que eu quero Olha o brilho do mar A lua está cheia Hoje eu vou namorar pra mamãe Hoje eu vou namorar pro coqueiro Olha o brilho do mar Será que dá pra galera Morder a língua Mordendo a língua Chama Morde a língua É isso, gostosa Vamos lá, vamos lá Na manhã gostoso Apague a luz aí, vai Do escurinho, mãe Do escurinho Apague a luz Atenção meu camarote Vai! Do escurinho, mãe Do escurinho Que festa gostosa é essa, rapaz? Joga pra cima E vamos na manhã Vamos na manhã gostoso Coisa linda Caldeirete E vamos na manhã gostoso Bota a mão na cabeça e vai essa imagem, vai E vai essa imagem e vai essa imagem E tá que desce, 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 desce Vamos na manhã gostoso Quero de novo Alexandre Vamos na manhã, vamos na manhã Tem alguém cansado aí?